E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Senho, hoje nós vamos para mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. Vamos começar falando sobre a logo que saiu de Soilua 4, o Cryson Invasion. A gente tem ali também a Elite Trainer Box dele, vai ter o Civali, então o Civali que é aquele cachorrinho quimera ali, né, do menino, eu esqueci o nome dele agora, o menino. Lá que é tipo o pseudo inimigo, o rival lá, seu de Soilua durante o videogame. O Civali GX então vai ser tipo o Pokémon chave aí dessa coleção. E no Mini Alba a gente tem ali também o Guzlord, tá, junto com o Civali também. Então essa é a coleção, Soilua 4, a gente não teve muito spoiler dela ainda, o único spoiler real de Soilua 4 que a gente teve foi aquele do Feebas, nesse vídeo a gente vai ter outro spoiler também. Mas até agora nada de irrelevante em si, mas serão as coleções das Ultra Biches estão reaparecendo. Eu não vou falar de novo que Sogalil e Lunala também são Ultra Biches, que vai ver um monte de pessoal falando, ah, aqui não é Ultra Bicho, o que é Ultra Bicho, é isso aqui, o que não é, o que não é, cara. Aqui é sobre o TCG, então eu não vou nem alimentar essa discussão. A gente vai ter aqui também o Premium Trainers XY Collection, X&Y Collection. Vocês lembram de todas aquelas Full Arts que saiu no Japão da coleção Melhores XY, tipo, de algumas promos e tudo mais? Como que isso vai vir pro Brasil? Como que isso vai vir pro Ocidente? Como que vai vir todas essas cartas? Que cartas mesmo, tio Sam? Sabe o Girashi, aquele que com energia bate? Girashi Stardust, o promo. Bateu, tá no formato, hein? Rotacionou e não caiu. Bateu, descarta energia especial, pois é, ele, Mega Camerupt, Regirock, X, Mega Sharpedo, Full Art, Age Slash X, Full Art, tio Sam, desculpa, eu comecei a jogar tem um ano, eu não sei o que é Age Slash X. Era um Pokémon que tinha habilidade que não tomava dano de ninguém que tem energia especial, ele é da XY4, ele foi rotacionado no formato passado, mas mesmo assim ele ganhou uma Full Art, tá aí. O N, Full Art, Maníaco de Feitiço, Full Art, que não tinha Ferreiro, Full Art, nossa, esse é lá da XY2, que o Sam nem lembrava mais, é verdade. Karen, Full Art, Delinquente, Full Art, Shauna, Full Art, Team Flyer Grant, Full Art, e temos também um Ivelto X, Full Art, tipo, meio secreto, com as bordinhas douradas aí, e um Chaimin X, Full Art. Todas essas cartas vão vir como se fosse um baita de um presente de Natal pra nós no Ocidente, porque elas todas vão vir dentro do mesmo produto. O quê, tio Sam? Então vai ter, essas cartas vão ser muito baratas? Ahn, não, porque, tipo, Premium Trainers X&Y Collection vai custar 80 dólares. Vamos jogar 1x3 aqui, que tá errado, tá, porque o dólar é mais do que 3 reais, isso custa 240 reais. Então esse negócio vai custar com imposto ou não sei o quê, tipo, pra comprar lá, pra comprar lá, 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 300 reais. São 14 Full Art pra 300 reais, entendeu? Ah, beleza, que deve vir mais algumas coisinhas e tal no produto, mas assim, é meio caro, meu amigo, mas é um produto de Elite, e é meio que um presente de Natal, assim, meio que pode ser antecipado, assim, eu acho que vai ser um baita de um produto Premium. Ele vem com algumas deckbox, algumas coisas, ele é muito parecido com aquele produto da Generations, lembra que vinha com a miniatura do Mew, com o Mewtwo, viu o Mewtwo Full Art, viu o Mewtwo Full Art, dessa vez em 14. Vocês já viram aquelas promos que tem cara de Full Art? O próprio da Generations mesmo, tipo, você pega o Charizard X, Venossaur X, Pikachu X, dá uma olhada neles lá. Tipo, Blastoise, vou se esquecer da Tartaruga, o povo briga comigo. É, olhem lá, são Full Artes que elas são lisas, a carta, ela não tem textura. Todas essas Full Artes dessa Premium Collection vão ser assim, com exceção do Ivelto X e do Ximing X. São as únicas cartas que têm um tratamento diferenciado, provavelmente elas têm uma borda dourada, sejam como se fossem as secretas raras dessa coleção, e elas têm um alto relevo, sim. Tá, Tilsa, agora a pergunta que não quer calar, Ferreiro, Ximing X, Witch Slash, essas cartas tudo, como o Vibe Promo, a numeração delas agora, tipo, é diferente, né? Então tá voltando pro formato, ainda bem que eu não vendi meu Ximing X e tal, tá tudo voltando a jogar. E não, tá? Isso são apenas reprints em forma promo, tá? São artes diferenciadas, mas elas não alteram a legalidade de nenhuma carta. Quando qualquer uma dessas cartas sair do formato, essas versões da Premium Collection também saem juntas, tá? Então nada está voltando pro formato. Está chegando, o Ximing X chega em nossas mãos pra comprar essa versão full art aí, secreta, rara, diferenciada, com Mega High Class no fundo e tal, bonitão. Essa daí a gente não vai ver. O Ivelto X, esse sim a gente pode jogar, porque ele tá no formato, essa arte com Ivelto, junto com os hernias aí, deve ser bonitaça essa carta, mano. Essa daí você pode jogar, e as outras demais supporters aí você também vai poder usar. O N, Chilson, o N quer dizer que vai desvalorizar o outro? Esse N é liso, né? A arte dele é muito linda, esse N full art novo. Mas o outro tem um lance do alto relevo e tudo mais, né? Tipo assim, ele do booster, eu acho que o outro vai continuar sendo caro. E esse DI também vai ser um pouquinho caro. A Copag vai trazer isso pra nós, Chilson? É o tipo de produto que eu queria muito que a Copag trouxesse, porque geralmente quando a Copag traz isso, por exemplo, o produto do Like Your Rock GX, R$90, R$89, R$90. Cara, ele é o mesmo preço pra mais barato do que o preço dele lá nos Estados Unidos. Então, tipo, tem alguns produtos que a Copag traz pra nós que fica muito bom no custo-benefício. Já pensou se a Copag traz isso daí, tipo, pra nós por um preço bom, saca? Tipo, mais em conta? Sei lá, vamos supor que a Copag coloca quase R$200 o preço desse produto. Meu, teoricamente é barato, você tá pagando, tipo, R$10 em cada uma dessas full arts aí. E tem muitas delas que valem muito mais do que isso. Então seria muito interessante. Porque, meus amigos, é papel. É papel. Querendo ou não, é papel. Tipo, não sei como a Copag poderia trazer isso pra nós. É um papel que ela pode imprimir de forma promocional e ser um baita de um presentão pra nós por aqui no Brasil. Eu ficaria muito feliz, mas não posso garantir pra vocês. A gente teve mudanças na série de Pokémon Championship. Então algumas coisas foram postadas. A mais interessante delas é que dessa vez a gente teve o calendário dos Internationals já postados. E onde vão ser os Internationals? Exatamente nos mesmos lugares. Pelo menos o Europeu. O Europeu vai ser de novo na Inglaterra. O Oceania vai ser de novo na Austrália. O Ocean Pacific, Ásia Pacific lá. E o da América do Sul vai ser novamente no Brasil. Por volta de abril. O norte-americano não tem anunciado ainda. O local nem a data. Será que eles estão planejando uma mudança pro Canadá aí? Será que eles querem... Mas, não sei. Ou é isso, né? Tipo, e teve também mudança em alguns regionais que tiveram lugares que saíram. Eles colocaram regional agora em Connecticut, Vancouver, North Carolina e Tennessee. E eles removeram os regionais da Filadélfia, de Aitin, Seattle e Arizona. Basicamente isso. Uma coisa interessante pra falar da temporada passada. E no Brasil, tio Senna, o que a Copaga ainda não sabe? A gente ainda não sabe. Provavelmente a Pokémon não sabe. Automaticamente a Copaga não sabe. E a Copaga também não vai postar nada sobre isso. Enquanto eles não tiveram uma notícia concreta. Mas seria muito lindo se a gente tivesse esse daí divulgado bem antecipado, né? Pra gente comprar, sei lá. Já pensou que louco seria comprar uma passagem pro regional seis meses antes? Tipo assim, caramba, me programei totalmente. Minha namorada deixou. Minha família tá sabendo. Meu chefe tá sabendo. Me liberou pra viagem. Ia ser muito louco, hein? Com certeza a gente ia ter regionais bem mais lotados. É interessante que lá na Europa, um regional é expandido, tá? Dos que estão marcados até o momento. E nos Estados Unidos, dos 15 regionais, meu amigo, 7 são expandidos. O que é muito longe de uma realidade nossa. Mas lá eles tão falando, olha, as suas cartas de Pokémon não desvalorizaram tanto. Seu Shaimin continua jogando aqui, você vai ter muitos regionais pra jogar. E os regionais são torneios que tem premiação em dinheiro alta. Então, isso daí também é uma coisa importante se falar aqui dentro das novidades. Depois pra explicar cada torneio em si, o que é um League Channel, League Cup, eu tô devendo esse vídeo pra vocês. Tem muito tempo que vocês querem consumir esse tipo de conteúdo. Eu vou explicar pra vocês. Vai ser um vídeo à parte, tá? Sobre a temporada nova, temporada 2018, quais torneios vão ter, como eles serão, qual pontuação dá, como que funciona cada um deles. Beleza? Vamos lá. Eu tenho o Shiny Civale GX Box, que vai vir em novembro. Esse Civale GX provavelmente é o mesmo que vem na Sol e Lua 4, talvez só com uma versão Shiny, assim como fizeram com o Tapu Koko GX lá no Japão. Tem ele normal e tem ele Shiny. Então vai ter uma box própria, o Sr. Civale ganhou lançamento pra dia 17 de novembro. Fala ali, tipo, do Turbo Drive, o Civale vai poder usar o Turbo Drive. O que é isso? Uma habilidade? Um ataque? Mas na descrição do produto tá escrito isso. A gente tem imagem agora da Charizard GX Premium Collection, na qual vai vir o Charizard GX Full Art. Se você quiser o regular, sai agora em Sombras Ardentes na Sol e Lua 3. E o Rainbow também, o hiper raro, também sai na Sol e Lua 3. E o Full Art? O Full Art não, o Full Art só vem nesse produto, tá? É exclusivo e ele vem com numeração promo pra sua coleção. Landoros e Genesect Battle Arena Dex. A gente já não teve o último ali dos Kyurens, né? Tipo, ainda não teve nem notícia da Copa que tá trazendo isso pra nós. Mas nós temos agora a imagem do Landoros contra Genesect Battle Arena Dex. Tipo assim, vai vir algumas coisinhas simpáticas, tá? O Landoros vem com cópias do Landoro X, Genesect X. Essas cartas, elas jogam relativamente bem, já jogaram no expandido, mas atualmente, tipo, não fazem muito sucesso não. Então, coisas normais, eles vão vir com, tipo, Lysandre, vem N, vem Versus Seeker, vem, tipo, duas moedas metálicas, marcadores de dano, deck box. Cara, a mesma coisa de sempre. E, tipo, oito energias foil em cada um dos decks. É, dificilmente é um produto que não vale a pena, tá? Esses Arena Deck, tipo, por mais desinteressante que pareça pra você, se tiver na sua frente, compra. Geralmente, tipo, se paga, tá? É um produto muito bom, é um best-of com cartas realmente boas pro competitivo. Agora a gente vai pro Emolga, spoiler de Soilua 4. Putz, hein, Tio-san, que Pokémon massa, hein? A gente teve um Feebas e agora a gente tem spoiler do Emolga. É isso aí, é a Pokémon Company japonesa matando a gente, curiosidade da coleção. O Emolga, do tipo Elétrico, 60 de vida, Pokémon básico. Ele, com uma energia incolor, ele dá o Enercatch, coloca 3 energias básicas da sua pilha de descarte na sua mão. Eu acho simpático isso aí, hein? Guardem isso aí, talvez seja interessante mais pra frente. Uma energia elétrica, ele dá o Volt Switch, causa 30 de dano e troca esse Pokémon com o Pokémon elétrico do seu banco. Esse é meio mé. Faltou, Tio Emolga, Emolga, você podia ser custo recuo gratuito, né? Não custava nada. Ele tem um de custo recuo e ele tem fraqueza elétrica, porque ele voa e resistência a Pokémon lutador, como todo bom Pokémon que voa, né? A Pokémon Company japonesa lançou várias promos. Isso não é spoiler de Soilua 4. Não é Crysion Invasion. Isso é promo. Todas essas cartas. A gente tem algumas aqui legais. Vamos lá. Temos Polosand, que é o Castelo de Areia, o GX. 210 de vida do tipo lutador, com uma energia de luta, duas incolores, ele dá o Eerie Light, pra 60 de dano. O Pokémon do oponente ativo está confuso. Mais ou menos, né? Tipo, duas energias de luta, duas incolores, ele dá o Life Absorb, causa 100 de dano e cura 20 nesse Pokémon. Também ok. Duas energias de luta e duas incolores, ele dá o Sandfear, GX. Você causa 60 de dano vezes. Ó, já gosta, hein? Tipo, já é 60, já ajuda a fechar alguns danos. Olha as 13 primeiras cartas do oponente, do deck do oponente. 13. Cara, não é 12, não é 15, não é 10. É 13. Quem foi o matemático responsável por isso pra falar que não, 14 é muito overpower, 12 o GX vai ser ruim. 13. 13 é um bom número. Parabéns aí pro cara que estudou e chegou à conclusão que 13, esse número quebrado, ia ser o número ideal. Vamos lá. Olha as 13 primeiras cartas do deck do oponente. O oponente descarta quantos Pokémons que você encontrar lá da forma que você quiser. Tipo assim, o que você quiser. Todos que você quiser descartar, você pode descartar. Esse ataque causa 60 de dano pra cada um dos Pokémons que você descartou. O seu oponente embaralha as cartas que faltaram e, tipo, volta. Acabou. Volta as cartas pro deck e os outros você descartou. Pra cada Pokémon que você descartar, durante as 13 primeiras cartas que você olhar no deck do seu oponente, você causa 60 de dano. Achou 4 Pokémons, 240. Faz sentido. Tipo, o nome do ataque é interessante. 100 Fear GX. Tipo, os bichos, antes de entrar em jogo, antes de ser comprados, os bichos ficam com medo. Dentro do deck já é descartado e causa dano no ativo que já tá lutando. Simpático. Diferente, hein? Mecânica diferente. Tipo, não me lembro de ter visto alguma coisa do tipo ainda não no Pokémon do CG. Estamos melhorando aí, hein? Ganhando mecânicas novas. Parece interessante. A Latias do tipo Psíquica com 100 de vida, Pokémon básico. A habilidade dela... Flight Support. Tipo, todos os seus Latias tem 0 de recuo. E o que o Latias faz? Não sabemos, mas se a Latias estiver em campo, ele vai ter cuxa e recuo 0. Uma energia Psíquica Mist Gale pra 30 de dano e cura 30 de um dos seus Pokémons no banco. Me parece uma baita carta pra colecionador, né? Temos aqui o Supporter, o Iker. Você olha as 5 primeiras cartas do deck seu e do seu oponente. Você escolhe uma daquelas cartas, separa, embaralha as demais cartas, tipo no deck. Deixa o deck embaralhado, corta e tudo mais. E pega essa carta que você escolheu e coloca no topo do deck. É uma Lulu pra uma carta. É uma Lulu quebrada. Você divide a Lulu. Em vez de eu escolher as duas primeiras do topo do seu deck, você vai colocar só a do topo, só uma. E você vai zoar o topo do deck do amiguinho. Parece engraçado o Iker. Eu gosto da ideia, viu? Acho simpática. E também eles anunciaram ali a... Lembra do Alolan Raichu do Trainer Kit? Pois é, essa carta era exclusiva nossa do Ocidente. O Japão ainda não tinha o Alolan Raichu. Agora eles ganharam o Alolan Raichu mesmo do Kit inicial nosso do Iker Rock contra o Raichu de Alola. E, tipo, eles vão ganhar isso promo dentro dos eventos da Slug League e tudo mais. Temos o Hydreigon do tipo Noturno, 160 de vida. Habilidade Screen Out. As habilidades do Hydreigon geralmente são boas, hein? Uma vez durante o seu turno de você atacar, você pode escolher três pokémons do banco. Descarta todos os outros pokémons com todas as cartas ligadas a eles. Meu Deus! Tá lá o meu oponente. De boa, né? Tipo, eu vou escolher três pokémons, tipo, ó, deixa eu manter o Rupa X, mantém esse Shymin X, ó, esse Dragonite X, tá bom também, deixa ele aí, pá. E descarta todos esses Raichuas, Oranguru, tudo, todos os bichos, descarta, vai. É isso que faz a habilidade dele, achei louca, viu? Tipo, só que é só pokémon... Não, cara, é pokémon no banco, tipo, não fala básico, não fala evolução, velho. É muito louco esse trem do Hydreigon, muito louco. Duas energias de Noturnas e uma Incolor, Dark Destroy, pra 120 danos, você pode descartar uma energia ligada a esse pokémon. Se você fizer isso, é descarta uma energia ligada ao pokémon ativo do oponente. Beleza, tipo, três energias pra 120, estágio 2, se você quiser, descarta uma energia dele e você pode descartar uma energia do oponente. Fraqueza Lutador, resistência do tipo Psíquico e dois de Kunsheku. Beleza, vamos falar agora do Regigigas Promo. Cara, o Regigigas Promo Incolor, 180 de vida básico. Mano, o maluco é grande, velho, o maluco é grande, tipo... Habilidade Ancient Seal, se você não tiver o Reg Rock, Reg Shield e Reg Ice, o trio de Regis em campo, você não pode atacar. Tá, depois com cinco energias em colores, vamos ganhar o jogo agora, né? Porque quando esse bicho ganhar, é Zódia, cara, obliterar todo mundo. Giant Stomp, 160 de dano e você pode descartar um estádio em jogo. Cara, cinco energias, 160 de dano, beleza, com a Muscle 190. Tipo, você precisa de mais três pokémons pra poder atacar, meu. Fraqueza Lutador, resistência nenhuma, Kunsheku, quatro. Cara, vamos falar o quanto abominável essa carta do Regigigas é. Tipo assim, eu acho que esse lance do Regigigas é assim, meu, qual foi a última vez que a gente printou um Regigigas aí, hein? Tá na hora de fazer outro Regigigas, não tá não? Então, é uns pokémons que tá faltando no TCG, tipo, sei lá, Charizard, Mewtwo, Darkrai, Gardevora. A gente quase não printa esses pokémons no TCG, Raikouaza. Vamos printar de novo, traz mais. Regigigas aí, ó, vamos trazer um Regigigas? Vamos. Vamos fazer ali uma carta muito louca que o pessoal do competiu vai achar mais. Uma carta super jogável. Pra ela jogar, ela vai precisar de ter três outros pokémons em campo. E ela vai ter um ataque e vai custar cinco energias, entendeu? E vai ser muito ruim. Mas, cara, uma carta totalmente voltada pro pessoal colecionador, cara. Que carta absurda essa do Regigigas. Fazia tempo que eu não vi uma carta totalmente ruim, velho. Totalmente absurda. Aí daqui um ano, o Regigigas é campeão mundial, entendeu? Aí vocês vão pegar essa parte deles. Não, isso não vai acontecer, não. Isso não vai acontecer. Pode ficar tranquilo, tá? Bom, galera, é isso daí. Esse foi o Drops TCG. Qual notícia você gostou mais? Esse foi um pouquinho longo, porque tinha um tempo que não saíam as novidades. De repente saiu um monte de novidades junto. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Não esquece de comentar aqui quais coisas vocês acharam mais legais no vídeo de hoje, beleza? Brofistos Brothers pra encerrar. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu demais. Uh!